Boa noite, meus queridos, que bom estar de volta aqui, ver vocês todos, pessoas queridas, pessoas aí que estão na caminhada, né? Bom ver vocês aí novamente. As boas-vindas já foram dadas, mas eu reitero, sejam muito bem-vindos a esse espaço, a essa palestra, a esse lugar, a essa igreja. Não sei qual é a demanda que você tem no seu coração, não sei qual é a expectativa que você está criando, mas eu quero convidar você a estar com o seu coração aberto, com as suas emoções aí borbulhando. E eu sempre gosto de pedir para que você chegue, chegue chegando aqui, veja como é que você está, veja como é que está seu corpo, veja como é que está o seu pensamento, como é que foi seu dia, às vezes você está vindo aqui com uma bagagem um pouco atribulada ou tensa, Então, começa a se perceber e vai dando espaço para esse momento que a gente vai ter aqui de conversa, que eu, apesar desse nome, né, palestra, eu queria que isso fosse um bate-papo para a gente pensar nas nossas questões aí familiares. E eu ainda estou de férias, essa semana é minha última semana de férias, né? Mas eu já me sinto assim, revigorada, para recomeçar, já me desintoxiquei um pouquinho aí dessa cidade grande, voltei ontem, estive por dez dias com a minha família e foi muito interessante, nós éramos dez, né? Eu estava com marido, filhos, irmãs, sobrinhos, foram momentos bem agradáveis e foi muito interessante que, de vez em quando, eu pensava nesse momento aqui, porque, de vez em quando, eu me pegava pensando em como é que eu me via nessas relações familiares e como é que também as pessoas me viam, né? Como é que eu era como esposa, como mãe, como é que os meus filhos estavam me vendo, como é que meus sobrinhos me viam, que tipo de relação a gente foi construindo, que tipo de vivências comuns ali, a nossa herança familiar a gente vivia. E é muito interessante como é que a gente, se percebendo, a gente vai entrando em contato com alguns lugares que antes a gente não tinha visitado e aí começa a se questionar, caramba, por que isso? Por que dessa forma? Por que não diferente? Gente, agora, isso é um convite que você tem que se fazer o tempo inteiro, porque uma coisa é você vivenciar, é você viver a sua vida automaticamente, sem parar para pensar nas suas coisas. E uma outra proposta é você querer entrar em contato com aquilo que, às vezes, nem mesmo você entende, mas você sabe que está esquisito, que está estranho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, dessas heranças emocionais familiares. O que é que a gente traz e que a gente age e reage, sem, às vezes, nem nos darmos conta, porque nós estamos apenas repetindo padrões que nos foram passados. Esse nome é heranças emocionais familiares, ele pode ser falado de outras formas, transmissões transgeracionais, o nome que vocês queiram dar, mas a gente vai pensar um pouquinho nessas interferências. Eu me deparei com essa frase aí de Goethe, que diz, aquilo que herdaste de teus pais conquista-o para fazê-lo teu. Nós herdamos coisas dos nossos pais. De que forma a gente vai processar isso para que isso passe a ser nosso? Porque não necessariamente nós precisamos repetir tudo, ok? Não necessariamente a gente precisa agir da mesma forma. E muitas vezes agimos, repetimos, sem nos darmos conta disso. Nossa, está pequenininho ali. Então, vamos pensar um pouquinho nessas frases e eu vou exemplificando na medida que for possível, que for necessário. A transmissão do trauma, ela não se restringe à geração que vivenciou o trauma, mas seus efeitos passam para as gerações seguintes. Então, veja, já começa a ficar complexo o negócio aí, né? Porque pode ser que eu não tenha vivido um trauma, mas eu tenha herdado coisas que me foram passadas, porque me foram passadas de X ou Y formas, e eu repito aquilo. Então, a gente repete, sem que a gente necessariamente tenha vivido. Há um combinado do que foi vivenciado e do que foi ouvido. Então, além do que eu vivo, eu escuto histórias da minha família. Eu escuto o que meus pais passam para mim, a respeito de como eles foram. Por que que eles agem assim? Às vezes a gente questiona pai e mãe, né? Depois de uma certa idade, não mais, a gente passa a aceitar. Mas quando a gente é adolescente, criança, a gente questiona, por que isso? Por que dessa forma? Às vezes os pais nem sabem responder. Na maior parte das vezes, eu diria. Ou seja, vamos lá, de novo. O combinado do que foi vivenciado e do que foi ouvido. Ou seja, o passado da história dos pais e dos seus antecessores com o que é presenciado pela pessoa atualmente. Vamos ler de novo. Há um combinado do que foi vivenciado e do que foi ouvido. Ou seja, o passado da história dos pais e seus antecessores com o que é presenciado pela pessoa atualmente. A gente faz essas coisas. O que eu vivo está associado também com o que eu trago dos meus pais. com o que eu trago do que os meus avós passaram para os meus pais. E assim, por aí vai. Parte do que é representativo e afetivo da família é introjetado em seus componentes, ou seja, nos membros, a partir das relações parental e ancestral, com sua carga construtiva e destrutiva. É aquilo que a gente diz, para o bem e para o mal, a gente herda coisas. Você já deve ter passado por situações em que vocês perceberam o pai ou a mãe fazendo alguma coisa e você pensou, eu jamais vou fazer isso. Eu abomino isso. E aí você, na tua vida adulta, você se pega repetindo aquilo. Ou o contrário, isso é admirável, eu quero repetir. E aí você repete, ou às vezes você nem consegue. Mas, de qualquer forma, isso, essa transmissão do afeto, da forma como a família age e reage às situações, está introjetado dentro de todos os membros da família. É claro que, gente, cada um vai reagir a isso de uma forma. Um irmão vai... E é muito interessante, quando às vezes eu converso coisas com a minha irmã sobre os nossos pais, e a gente já se pegou falando assim, caramba, mas eu não vejo dessa forma, eu não consigo sentir dessa forma. E aí a outra diz, não, mas é assim, sim, foi dessa forma. Eu me lembro disso, foi assim que ficou para mim. E aí a outra diz, mas isso não me dói, isso não me atinge. Aí eu, a minha irmã, não, mas a mim, sim, a mim, isso deixou marcado. E é muito interessante que a gente vê aí as diferenças que a gente tem uns dos outros. Nós, humanos, nos conectamos aos nossos cuidadores e, a partir dessa interação, aprendemos como nos vinculamos uns aos outros. Aí eu vou dar uma pausa e a gente vai ter que explicar isso. Quando a gente nasce, e a gente é cuidado pela nossa mãe, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso cuidador, eu vou falar mãe, mas você substitui aí dentro da tua experiência, na tua vivência. Quando essa mãe nos pega no colo, nos acarinha, nos acolhe, cuida das nossas necessidades, troca a fralda, ajuda ali a fazer a higiene, dar o banho. Se o neném está muito agitado, essa mãe, quando ela pega esse neném e ela bota no colinho, interessante, porque olha o movimento que eu fiz, de botar a cabecinha aqui no ombro do lado esquerdo, que é o lado por onde o coração fica um pouquinho mais. e o neném escuta o coração e essa mãe diz, calma, está tudo bem, vai ficar tudo bem, calma. Se você recebe esse tipo de cuidado, você está ali registrando informações de que, ok, essas coisas são previsíveis, eu tenho alguém que cuida de mim, isso vai passar, eu estou sendo acalentado, então eu estou experimentando um tipo de vinculação positiva ali com aquele meu cuidador e isso tudo está sendo registrado como memória emocional. Vocês imaginem o contrário, que às vezes a gente se depara com famílias onde os pais são muito negligentes ou são superprotetores e aí qualquer coisa a mãe já fica ali querendo proteger ou o neném chora e a mãe, seja por uma questão atual dela, que ela não está dando conta, uma depressão pós-parto, enfim, mas esse bebezinho é deixado de lado, não tem as necessidades atendidas, isso também está sendo registrado ali na memória afetiva dessa criança. assim nós nos formamos, vocês não vão lembrar de como é que foi esse cuidado maternal aí, talvez vocês não lembrem, talvez vocês saibam de histórias que contaram. Fato é que quando a gente é construído de uma forma ou de outra, nós vamos levando isso para as nossas construções vinculares futuras. então pode ser que eu me depare com uma pessoa que ache, por exemplo, que não mereça ser amado, porque de alguma forma na cabeça dela, quando ela precisou de uma assistência, ela não teve. Claro que, como adulto, a gente pode entender que talvez essa mãe não tenha tido condições emocionais também de dar, mas o que ficou registrado pode ter sido eu não mereço o cuidado dessa mãe. Percebem a sutileza da situação? E como é que esses vínculos vão sendo construídos na nossa vida adulta? Como é que a gente vai respondendo às demandas que nos sobrevêm? Isso vale para a sua relação com o seu cônjuge, vale para a relação com o seu amigo, vale para a relação com o seu professor, vale para a relação com os seus filhos, vale para a relação com o seu paciente no consultório, vale para as nossas relações. Porque, às vezes, a gente, quando a gente casa com uma pessoa e a gente vê que tem um funcionamento tão diferente, a gente acha aquilo tão esquisito. Como é que a pessoa é assim? Coisas ali estão registradas como herança para essa pessoa. E volto a dizer, para o bem e para o mal. Porque, às vezes, a gente recebe informações, estímulos que não nos fazem bem e a gente vai perpetuar isso. Mais adiante, eu vou falar como é que a gente pode lidar com isso. Outra coisa. Já falei aquilo, né? Traumas e experiências perturbadoras não são só vivências pessoais, mas podem ser passadas de uma geração à outra. Ah, o que eu ia dizer. Por exemplo, essa mãe que não materna direito, essa mãe, esse pai, tá? Como vocês queiram traduzir. Às vezes, a gente tem a tendência a execrar essa mãe, né? Tá vendo? Essa mãe não me deu isso, por isso que eu sou assim. Só que essa mãe também pode estar experimentando na sua relação com esse filho exatamente o que ela foi, que ela experimentou na relação dela com a mãe dela quando ela era filha, bebê. Entendem? É como se a mãe estivesse baixando ali um download, fazendo uma atualização dessa vivência nessa relação dual aí, de como é que ela foi tratada. E se ela não elaborou as vivências dela que ela teve, que não foram positivas, é muito provável, é muito possível, eu não vou dizer que é certo, porque quando a gente fala de ser humano, a gente não tem essa... bater martelo, né? Mas é muito possível que essa mãe, ao exercer a sua função materna, também haja como a mãe agiu. Então, a gente precisa entender que as pessoas agem e reagem baseadas nas suas vivências, pregressas. Observar quantos somos influenciados por nossos antepassados. Por que a gente fala dessa história das heranças emocionais familiares? Para a gente observar isso. Quanto é que eu sou influenciado por meu antepassado? De que forma isso determina a minha forma de viver e de lidar com as coisas da minha vida? Porque se eu repito, se eu simplesmente ajo e vou repetindo ações, sem elaborar isso na minha vida, eu vou estar sempre colocando na conta do outro. Não sei se vocês concordam, mas é muito fácil a gente sair da saia justa colocando na conta do outro. Ah, mas isso... Eu não sou assim, porque fui criada assim. E você está tirando a sua condição, a sua possibilidade de você refazer aquilo. Então, isso é muito arriscado. Nesse momento em que a gente consegue se dar conta do que influencia a minha ação, é o momento que eu começo a rascunhar o que é meu, o que é do outro. O que eu estou repetindo que, na verdade, é uma herança e que eu estou repetindo sem me dar conta? Eu tenho um jeito que, às vezes, é um jeito que me incomoda. Olha que eu abri o meu coração aqui. Às vezes, é um jeito de falar que me incomoda lá em casa. E eu tenho claro na minha cabeça que é uma aquisição que não é minha e que eu estou me dando conta. Quer dizer, já há bastante tempo que eu tenho me dado conta disso. Seja no meu processo de análise pessoal, nos cursos sobre trauma que eu faço, nas relações que eu estabeleço ali de intimidade com a minha família. Eu tenho me dado conta disso. E aí, o combinado lá em casa é se esse meu comportamento aparecer, vocês podem sinalizar para mim. Então, é muito interessante que os meus filhos marcam mesmo. Mãe, como assim? O que é isso? Aí eu tenho que dizer, não, pera, volta. Vou botar a fita, vou de novo, vou tentar, vou fazer diferente. Agora, você precisa se dispor a isso. Porque, às vezes, a gente está muito arrogante na nossa posição de pai, de mãe, sei lá, de amigo, de estar sempre certo. E a gente perde a oportunidade de ouvir o que o outro tem a dizer para a gente. Seja esse outro até o nosso filho. Porque eu aprendo muito com eles, aliás. Vamos passar. Peraí, gente, eu vou me entender com essa caneta, tá? Somos construídos pelas experiências pessoais e pelos sistemas familiares a que somos submetidos. e isso é tão bonito. Quer dizer, eu vou romancear um pouco, né? Porque eu sempre digo assim que a gente não cai de paraquedas na vida, né? A gente tem um contexto. A gente está inserido aí num caldo tão denso de coisas que vieram antes de nós que é inevitável que a gente seja afetado por isso. as influências recebidas interferem na forma do sujeito se relacionar com a sua rede e com o meio onde está inserido. É aquilo que eu estava falando. Dependendo da forma como essa relação com seus cuidadores foi estabelecida, você também vai caminhar com isso. Se você não se der conta, né? Do que você está repetindo de ruim. Então, você também vai agir. Se você é uma pessoa que recebeu muito cuidado, que é uma pessoa que entendeu que você recebeu sustento, acolhimento, é muito provável que você, na sua vida como mãe ou na sua vida como amiga, você se torne assim. Então, ah, fala com a fulana que a fulana é aquela que sempre dá um jeitinho, sempre está ali, sempre tem uma palavra amiga, sempre sustenta. Se deu ruim, pode chamar ela que ela está ali sustentando. sustentando, porque essa pessoa de alguma forma conseguiu uma autorregulação dessas emoções que às vezes afloram muito mais do que uma outra pessoa que porventura não tenha tido isso. O jeito de ser da família fica inscrito na nossa forma de ser. Eu me lembro, outra coisa que eu acho muito claro isso, quando a minha família sofreu um trauma bastante chato, meu marido foi sequestrado e eu me lembro que eu estava em casa com dois filhos, uma outra filha estava na casa da amiga. Quando eu recebi a informação por essa filha que estava na casa da amiga, vocês imaginam, vocês também devem ter passado talvez por alguma situação em que o coração vem para a boca. então receber, escutar, levaram o meu pai, o que eu faço com isso? E aí eu falei, alguém tem que manter o equilíbrio aqui, porque se eu me desarvorar eu vou colocar os meus filhos aqui numa situação total desespero. e aí eu ao mesmo tempo eu precisava agir e aí eu fui agindo, o que a gente faz, liga para quem, vamos orar, vamos esperar, calma, calma, vamos lá por dentro. e aí eu me lembro que quando as coisas às vezes aconteciam aí que saía meio do do script, meu pai tinha essa esse posicionamento de calma, vamos resolver, né? Talvez se eu não tivesse essa vivência na minha vida, talvez ali naquele momento eu me desregulasse completamente e seríamos três ali a entrar em desespero sem saber o que fazer, né? E de algum, é o que eu sempre digo, quando a gente está numa situação de desestabilização, a gente espera sempre que o mais velho, pela sua experiência de vida, pelo amadurecimento, esperamos que o mais velho tome a rédea e sustente, você imagina seu filho, sei lá, ah, campamento de adolescente, lembrei, eu estava lá como liderança e aí chega lá o adolescente, 12 anos, eu acho, com o dedo aberto, que acho que ele foi brincar do futebol de salão, de, como é que é, de bolha, de sabão e ele abriu, rasgou o dedo, chegou chorando muito e aí, eu não sei como é que os amigos fizeram, mas quando ele veio para mim, eu olhei, eu falei, gente, eu não posso sentar e chorar com ele, né? E aí eu olhei, rapaz, calma, calma que vai dar tudo certo, mas assim, a gente estava num acampamento, afastado do hospital, mas o que eu tinha que fazer ali? Acolher aquilo e sustentar aquilo com ele, vamos lá, vamos lá, e aí eu, aquele dedinho lá todo sangrando, ele, calma, você não vai perder o seu dedo, aí comecei a tranquilizar, você não vai perder o seu dedo, você não vai perder a sua mão, eu não sei o que estava passando na cabeça dele, mas ele estava tão mobilizado com aquilo, tão desregulado emocionalmente, porque ele estava aflito e temeroso, que alguém tinha que fazer aquilo, claro que nós da liderança de alguma forma fizemos, eu estou dizendo da minha experiência como eu vi, e aí eu fui dando a ele o suporte, calma, fica tranquilo, eu vou com você para o hospital, vou te levar, isso aqui é só um corte, vai costurar seu dedo, vai ficar tudo bem, pegamos o corpo, levamos tudo certo, hoje ele passa, mostra aqui, mas assim, eu acho que é um entendimento que tem alguém ali que suspeita, que sustenta, essa coisa que fica muito ativada, e que a gente precisa às vezes lá no consultório eu recebo pai e mãe, e aí o pai e a mãe fazem algum comentário, porque ele que devia fazer tal coisa, se referindo ao fato da relação você vai esperar que resolver não você é um adulto de 40, como é isso? Então, é uma coisa também importante da gente começar a pensar como é o estilo de maternagem que eu tenho e qual é o que você está exercendo, quer dizer, qual o estilo de maternagem que eu vivi com a minha mãe e com o meu cuidador, talvez pai você esteja dizendo assim, ah não, ela está dizendo agora só para as mulheres, não, pode colocar maternagem, paternagem, cuidado, tá bom? Vamos ampliar, porque você homem também está inserido nesse papel do cuidador, daquela pessoa que pode dar o sustento emocional, então como é que foi o estilo que você recebeu? Se você parar agora para pensar, o que eu lembro dos meus pais? Como é que eles me cuidaram? O que eles me transmitiram? A vida era tranquila, a vida era agitada, minha mãe logo ficava aflita com as coisas ou se regulava bem, como é que era? E como é que eu tenho passado isso para o meu filho? Ah, mas eu não tenho filho. Ok, como é que você tem passado isso para as pessoas que estão no seu trabalho com você quando você é requisitado para fazer um trabalho X? Como é que você tem passado isso para um amigo? Como é que você tem experimentado essas relações de cuidado com as pessoas que estão junto com você? As experiências repetidas se integram à memória. E aí, isso a gente precisa compreender. Vocês imaginam. Cada situação que eu vivo que vai sendo impressa ali, repetidamente, recorrente, forma como minha mãe me trata, como meu pai me trata, como um cuidador me trata. Gente, aquilo ali fica impregnado. Assim como as que são danosas. essas memórias ficam lá registradas. A gente vai ver mais adiante que algumas coisas que acontecem agora, se elas se conectam com as nossas memórias lá atrás, o que será que acontece? A maneira como o sujeito modula seus afetos sofre impacto direto dos estilos de modulação que recebeu de sua família. E da maneira como esses estilos são passados às gerações seguintes. Se eu recebi um estilo, quer dizer, se a minha mãe lá volta a relação mãe-bebê, fiquei muito agitada e tal, como bebê, a minha mãe, calma, calma, está tudo certo, e ela conseguiu me regular, e isso é repetidamente acontecido, acontece repetidamente, eu vou entendendo que, ok, as coisas podem estar muito difíceis, mas eu consigo, de alguma forma, ir me acalmando. Essas modulações, elas me servem na vida adulta também. Vocês já devem ter se deparado com pessoas que, às vezes, um negocinho desse, a pessoa... Aí você diz, gente, por que essa pessoa está assim, saiu do prumo totalmente, e você não entende por que aquela pessoa não consegue lidar com uma situação, às vezes, mínima. Qual é o recurso interno que aquela pessoa tem para enfrentar essas adversidades? O que foi passado pela família dela para ela lidar com isso? São questões. Situações atuais estressantes podem ser disparadoras de memórias de trauma, é o que eu estava falando. Está tudo registrado lá. Aí acontece alguma coisa, por exemplo, você manda um WhatsApp para o teu amigo, aí o teu amigo demora quatro horas para responder. Nossa. Aí você fica, gente, o que aconteceu? Será que eu escrevi? Será que eu não escrevi? Não devia ter escrito. Eu não escrevi legal. Aí ele está achando que eu sou muito entrão. Não, ele está me rejeitando. Certamente, ele está me rejeitando. Gente, a pessoa só não quis, só não pôde, e só não estava ali para responder na hora. Só que essa ação, no presente, ela vai se conectar às memórias que foram impressas lá atrás, pelos pais, até pelos avós, do tipo, na nossa família ninguém dá importância para a gente. E aí essa pessoa, diante de uma situação simples assim, ela não reage, ela não responde como o adulto que é, mas ela está vivendo lá atrás, ali, se essas memórias são ativadas, o sujeito está mais preso no passado do que vivendo presente. Ele está acionado lá pelas memórias dele, em vez de estar atuando como um adulto e respondendo como um adulto. E aí, o que pode ficar na cabeça da pessoa? Eu não consigo fazer nada direito, é sempre minha culpa, eu não sou bom bastante, vocês devem já ter conhecido pessoas assim, que são brilhantes academicamente. Vamos chegar lá, acho que tem ali, não confio em ninguém, espera aí. São brilhantes academicamente e se acham péssimas, se acham sem valor nenhum. Quer dizer, o que ela vive ali, o que a ação dela atual demonstra, está completamente em conflito com o que ela sente internamente. então ela pode ser uma pessoa de fato brilhante, mas ela não se vê como tal. Coisas ruins irão acontecer, eu tenho um jovenzinho que eu atendo, que ele teve um trauma muito precoce, mas muito, muito precoce, e aí ele planeja as coisas, o trauma que ele viveu foi estanque, foi pá, e aí ele planeja coisas, vamos supor, eu vou falar uma coisa aleatória, só para não entrar muito em detalhe do caso, mas vou falar uma coisa aleatória, vamos supor, eu quero muito ir para a Itália, vou planejar uma viagem para a Itália, aí ele chega a falar da viagem da Itália e tal, e depois diz assim, não, não vou não, não vou não, porque pode acontecer alguma coisa ruim. Ele está sempre à espreita de que vai dar ruim, porque o trauma que ele viveu lá atrás, puxa ele lá para trás e diz, ó, está marcado que a tua experiência de vida, deu ruim, então não planeje, porque o que estava planejado naquela época foi atrozmente cortado, não deu, então não planeje não, aí ele regride, aí vai, não, não vou fazer isso não, mas por que, fulano, não, não vai dar certo não, não vai ser legal, quem é que está falando ali, né, sobre que operações que ele está agindo, eu não consigo mostrar meus sentimentos, vai daí que na sua família foi dito isso, quem mostra sentimento é fraco, almoço de família, você ali mal, porque sei lá, não passou no concurso, não, mas você não pode demonstrar, porque a sua família diz que não se mostra sentimento assim, emoção, não pode, e aí você cresce com essa construção, com esse entendimento para você, aí, tua namorada, ou teu namorado, cheio de amor para dar, vai lá, vamos conversar, vamos falar, não, não posso mostrar meus sentimentos, aí você não consegue se abrir, você não consegue dizer o que você está sentindo, eu não confio em ninguém, aí chegou, está vendo, não confio em ninguém, não, olha só, o que foi passado aqui, é que, fiz sociedade com meu amigo, meu amigo me deu cano, desfez a sociedade comigo, você escuta isso, desde pequenininho, fulano que era nosso amigo, não presta, rompeu sociedade, porque me roubou, não dá mesmo para a gente confiar em ninguém, não dá mesmo para a gente confiar em ninguém, né, está lá, repetidamente sendo dito no teu núcleo familiar, o que acontece, você cresce com essa verdade impressa na tua mente, não mereço ser feliz, não, não posso, porque afinal de contas, eu sempre fui, foi dito a mim, que eu tenho que realmente, só trabalhar e só, é, sei lá, me sacrificar pelas coisas, eu não posso ter momentos de prazer, né, não mereço ser amado, que coisas que ele foi escutando, que essa pessoa foi escutando, para ter essa crença tão arraigada, eu não mereço, e aí, para se relacionar a uma dificuldade, porque aí ele diz que não encontra ninguém, é, para estar em contato com os amigos, ele sempre acha que ele é o proscrito, que o amigo não, na verdade, nem olha para ele, é, eu sou burro e mal, não posso ter sucesso, às vezes a pessoa é super bem sucedida financeiramente, a pessoa é um gênio, vai, conquista, mas, a família disse que, olha, nós todos somos muito humildes, se você tiver o sucesso, você vai destoar, vai sair do nosso núcleo familiar, e aí a pessoa fica numa culpa, porque prosperou, e aí a pessoa fica, fora da conformidade, daquilo que foi pregado, ou sou um fraco, essas são apenas algumas ilustrações, tá, que eu escuto em consultório, que eu escuto, às vezes, nas relações que eu estabeleço na minha vida, então, esses são só exemplos para vocês, e, tem uma coisa, que nos ajuda bastante, a pensar nisso tudo, que é o momento que a gente, para para pensar na nossa família, a gente pega algumas informações, a respeito da nossa família, é, seja com o que você observa, às vezes, nos encontros, quando esses encontros existem, né, porque tem famílias que também não se encontram, seja por saber de uma tia, uma história tal, enfim, você vai pegando informações, e aí você começa a pensar, que é o que reina nesse sistema, os valores, o que é que a família acredita, se a família acha que não, a nossa família sempre é a melhor, a nossa família é melhor do que todas, isso é uma verdade, um valor, um valor, um valor importante para essa família, por exemplo, para essa família, receber um namorado de um filho, pode ser, porque ele é de outra família, tem que ver muito bem, se essa pessoa presta, porque a nossa família, que a nossa família é a boa, ou o contrário, nossa família, não tem visibilidade nenhuma, nós somos obras coitadas, então, pensando nisso, nesses valores, qual o impacto disso para a minha vida, para o meu jeito de me avaliar, como é que eu me vejo, a partir dessas informações todas que eu recebo, e a forma de organização da minha personalidade, como é que eu sou, a partir disso, quem eu sou, e será que o que eu sou, eu estou gostando de ser, ou eu preciso rever esses conceitos, a respeito de mim mesmo, e esses valores orientam o meu modo de ser, e de estar no mundo, como eu sou, e o que eu faço, também está influenciado, por essas experiências, tem um recurso no consultório, que eu gosto muito de trabalhar, que é o genograma, eu não sei se vocês já ouviram falar, o genograma, é uma representação gráfica da família, a gente que trabalha com, terapia de família, usa muito, e está ali, ajuda a pessoa a ter uma ideia ampla, de como foi sua família, e as heranças adquiridas, eu vou mostrar o meu genograma para vocês, porque, quando eu fiz a minha formação em terapia de família, nós alunos nos submetíamos a isso, tudo o que está sendo dito aqui, meus queridos, já foi matéria de estudo meu, e constantemente de reflexões minhas, quero que vocês saibam disso, eu levo isso para mim, esse genograma que eu fiz, foi muito interessante, porque eu fiz com tanto prazer, foi tão legal de fazer, porque eu fui atrás das histórias da minha família, peguei lá pai, mãe, pai, e fui para os meus bisos, até onde deu, muita coisa se perde, muita coisa a gente ouve, a gente fica meio assim, hum, não sei não, será que foi isso? E aí, a gente começa a se dar conta, de que na nossa família, tudo um pouco, tudo um pouco, caramba, eu não sabia dessa história, fiquei sabendo, a minha família também tem isso, sabe, e aí a gente entende que nós somos como todos, as coisas ficam muito mais próximas, então eu vou mostrar, eu fiz o seguinte, eu tirei os nomes, só para preservar um pouquinho a minha família, e também está só assim, mais representadinho com os desenhos, do que propriamente com esse genograma, ele tende a ser, olha lá que bonitinho, gente, pensa, começa a fazer aqui, não vai aparecer, ali ó, estou aqui, está vendo, Cristiane, psicóloga, meu marido, meus três filhos, quando a gente faz o genograma, a gente preenche, as coisas, a gente bota, se morreu, está com um x, nome, profissão, se já morreu, que ano morreu, o que que, porque vocês conhecem, deixei o nomezinho deles, porque vocês conhecem da igreja, quer dizer, quem é da igreja, quem vem domingo conhece, está ali, meu pai, minha mãe, três filhos, um aborto no meio, minha irmã, eu com meu marido, e lá em cima, olha quantos tios, gente, de um lado, olha quantos tios de outro lado, aí eu fui pesquisar, minha família, de onde veio, porque a gente bota também a origem, e as verdades vão aparecendo, algumas verdades, na verdade, são construídas, não necessariamente aconteceu, como me contam, mas, a gente vai começando a pensar nas relações, ali, nos tios, que estão do lado da minha mãe, cada tio ali, acho que só tem um ou dois que não tiveram filho, mas cada tio já tem que puxar o cônjuge dos filhos, eu não fiz isso, porque senão ia ficar imenso, é só para vocês entenderem, gente, mas isso, quando a gente faz no consultório, é de uma preciosidade, uma riqueza, porque a gente começa a escutar histórias, quem se dá com quem, quem não se dá, aí você começa a ver, mas e esse tio aqui? Ah, esse tio, não, esse tio, meu pai disse que ele fez muito mal à família, estou com relação rompida com esse tio, mas tem filho? Tem filho, tem meus primos, fulano e fulano, da idade minha, mas você não conhece? Não, não, porque não pode, porque é o drama familiar, rompeu a família, porque teve lá uma encrenca, aí você começa a questionar, essa pessoa um dia resolve fazer contato com esse primo, descobre que esse primo é maravilhoso, é um fofo, é uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, e que a pessoa estava totalmente travada nas relações, porque estava vivendo em função daquilo que foi dito, o que eu não estou dizendo que pode ser mentira não, pode ter sido até verdade, mas veja, nós assumimos, para nós, as histórias, e que às vezes a gente não tem nada a ver, aí você vê como é que os pais se conheceram, como é que os avós reagiram, aí você pensa, o que que deu na família para vir lá do Rio Grande do Norte, para vir para cá, o que que aconteceu, aí você busca a história, aí você começa a ver os valores da família, caramba, meu avô estava no maior pindaíba lá, veio para o Rio para tentar a vida, para ver se melhorava a condição, o pessoal lá da Suíça, meu Deus, o que que veio fazer no Brasil, estava lá na Suíça, a Suíça, ai Jesus, ai você entende, não estava todo mundo lá, também, passando fome, era uma época X, ai você contextualiza, ai vieram, migraram para Friburgo, depois foram para São Fidelis, que vocês nem devem ter ouvido falar, não sei, e, a vida começou, e ai você começa a ver as verdades, você começa a ver os valores, né, puxa, minha família é uma família de enfrentamentos, afinal de contas, saíram lá, de onde estavam no maior perrengue, venceram na vida, vieram construir a vida aqui, você, eu estou inserida nisso, veja bem, olha o que que está me construindo, minha família, lutadora, veio lá, de uma condição muito precária de vida, mas conseguiu, chegou, meu avô veio, depois trouxe minha avó, já tinha nascido só minha mãe, e ai você vai descobrir, o que que cabe, o que que não cabe, quem é que tem relação estreita com quem, quem não tem, a gente tem representações para isso, a gente faz uma linhazinha assim, bem onduladinha, quando a relação é atribulada, seja de irmão, seja de cônjuge, seja de ex, então a gente tem uma representação, para a gente entender essa família, e isso é muito legal, vocês podem fazer isso em casa, do jeitinho de vocês, não precisa ser, porque isso aqui tem técnica para fazer, porque tem as legendas e tal, mas você pode fazer do seu jeitinho, e começar a pensar nas histórias da sua família, começar a ver quem se dá com quem, quem não se dá, por quê, o que que tem por trás disso, que laços que você precisa refazer, que laços que não se romperam, e que você não tem mais contato, quais são as coisas que você percebe em você, como fruto de tudo isso que você viveu, enfim, então vamos lá, e quando a gente faz o genograma, a gente começa a perguntar coisas, a gente se perguntar, e quando o caso lá no consultório, eu começo a perguntar, para as pessoas que estão ali, algumas perguntas que vêm, e algumas perguntas são essas aí, qual é o impacto que esse genograma causa, quando você olha para esse seu genograma, e pensa nessas suas histórias, quais são as influências, quais são as repetições que você imagina, que você esteja fazendo, sem você se dar conta, que mensagens vêm à sua mente, a minha mente vem, é, a minha família, olha só, está vendo, veio lá de uma dificuldade, e conseguiu aí, de alguma forma, fixar moradia, numa cidade grande e tal, o que que você pensa sobre os homens da família, e sobre as mulheres, tem alguma coisa que é dito na sua família, por exemplo, tem famílias que são, que os homens governam, e as mulheres são submissas, e isso vai passando de geração a geração, mulher não pode trabalhar, ou mulher não pode levantar a voz, mulher não pode ter opinião, ou o contrário, famílias que são muito matriarcais, e que também vão passando isso, eu estava atendendo um casal outro dia, e ele estava dizendo, não, é porque só ela, só a mãe, só a avó que cuidam da minha filha, aí ele contou que outro dia, a filha estava chorando, e ele pegou a filha no colo, um aninho, sei lá, e a filha não parou de chorar, naqueles momentos iniciais, e a mãe falou, deixa, você não sabe não, me dá aqui que eu, eu nino ela, quando ele se deu conta disso, e ele falando isso lá em terapílios, aí eu comecei a falar, não, 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 meu lugar, eu vou ficar no meu lugar, deixa ela no meu colo, que eu vou ninar, eu sei sim, vocês veem como é que as coisas são sutis, como é que as famílias se configuram de uma forma, que se a gente não estiver atento, a gente se submete a algumas formatações, que nem concordamos, e ele precisou em algum momento definir ali, não, peraí, eu sou pai, eu vou ninar sim, que história é essa, e na terapia falamos disso, do quanto esse império feminino rege essa família, desde a avó, da mãe, da bisavó, sucessos e fracassos são percebidos na história familiar, então, aí você também pode entrar em contato com situações assim, não, meu tio avô era um homem de sucesso, tinha uma, uma rede de sapatarias, uma pessoa de muitas posses, mas aí um revés perdeu tudo, mas isso não se pode contar, porque isso é um fracasso da família, nós não podemos, porque a nossa família é a melhor possível, e a gente não pode contar esse revés, tem famílias que tem os segredos, que são mantidos, os ditos, os não ditos, os omitidos, os malditos, tem muitas histórias, e que os segredos, às vezes você fica assim, isso não pode ser dito por quê? É ótimo, quando vem uma geração nova, que confronta, todo mundo na sala reunido, jantar de Natal, maravilha, três gerações ali representadas, aí um netinho de 15 anos, fofo da vida, mas por que não pode dizer isso? Todo mundo fica com carão, fica aquele clima, não, não pode, por quê? Quais são os segredos? O que essa família não pode entrar em contato? O que você não pode entrar em contato? Ou as histórias de sucesso também, acontece às vezes, puxa, olha, temos que manter agora as nossas propriedades, porque viemos de uma situação muito precária, agora tivemos sucesso, vamos manter, e aí são as famílias acumuladoras, são famílias que ali vão mantendo e sustentando aquilo tudo, sem entender o processo disso. A partir do genograma também, podemos ver os entendimentos positivos e negativos, o que é, assim, admirável? O que você julga admirável na tua família? Pô, isso é maneiro, que orgulho que eu tenho de ser desse núcleo familiar, ou o contrário, caramba, eu não acredito que meu tio avô foi desses. Cara, que ele fez isso, estou dando exemplo, tá, gente? Mas na minha família também tem uns bafões legais, assim, para a gente conversar em família. Por que ele fez isso? Eu não acredito, eu me envergonho dessa parte, eu não quero que ninguém saiba disso, porque isso me dói a alma. Isso também é uma coisa que a gente vê, quando a gente confronta essa família. Recursos e as dificuldades inerentes à sua família. Então, como é que é essa família? Essa família, ela, ah, nossa família sempre foi uma família, estou dando exemplo, tá? Não estou dizendo da minha família. Minha família sempre foi um exemplo, uma família, assim, que acolhia todo mundo. Estivesse dando algum problema, isso era um recurso da minha família, era uma família que abraçava, o outro lá estava penalizando na vida, não tinha onde dormir, minha família acolhia. E, olha, isso é uma família que tem esse recurso, é um recurso emocional de acolhimento, de estar ali junto, ela é sempre chamada para dar uma palavra de consolo, de ânimo, ou as dificuldades dessa família. Minha avó teve um casamento XYZ, com uma história de um marido violento, a filha dela casou, repetindo o mesmo padrão, agora outra filha, a neta dessa, repete o padrão, casa com um homem, que debocha dela, que a violenta nas palavras, que a deprecia. Veja, a gente está, a gente que trabalha com famílias em situação de violência, isso era muito interessante, como essa história, ela repetida, sem que as pessoas se deram conta. Teve um dia que estava fazendo um grupo de famílias, vítimas de violência intrafamiliar, eram várias famílias, esse grupo era um grupo de espera, digamos assim, até que cada... agendada na sua consulta. E aí, um dia, um pai estava falando lá, falando da filha, não, porque aí eu bato mesmo, porque ela tem que estudar, porque aí ela quer sair, e eu dou uma coça mesmo, porque assim eu tenho que educar. E aí, as outras famílias questionaram, nós terapeutas também, mas que outra forma você poderia fazer isso? E aí a filha presente também, porque era um grupo multifamiliar, ela dizia, mas pai, isso não é legal, você não está conseguindo nada com isso, eu estou ficando só com mais raiva de você. E aí esse pai depois vira e diz assim, mas vocês têm que entender que eu faço isso para educar. E aí ele trouxe a história da família dele. Então, veja bem, gente, como é óbvio para algumas pessoas que não, eu posso bater, porque foi assim que eu fui educado. E veja bem, eu não vou entrar agora no mérito, não vou julgar se é bom, se é ruim, como é que educa, isso é outra palestra, tá? Eu estou só falando, novamente, das repetições que a gente faz na nossa vida. Desse pai achou que para botar jeito na filha, ele tinha que bater nela, porque ele foi educado assim, então ele não via outra saída. E aí eu disse, poxa, mas como a gente se equivoca nas nossas certezas, por que você tem tanta certeza disso? Enfim, fomos trabalhando isso, mas são as dificuldades, às vezes, que a gente vê numa família. Não, o contrário, peraí. O que deve ser, no genograma, a gente pensando lá na nossa família, o que deve ser valorizado e o que deve ser rejeitado? O que eu falei, o que é admirável, o que é abominável, o que eu quero repetir, o que eu não quero, o que se aprendeu com os familiares? Cara, eu tenho um tio muito maneiro, aliás, aprendi a dirigir com um tio meu, eu, agora estou falando de mim, meus avós moravam no subúrbio, então tinha umas ruas lá em Campo Grande, que eram muito desertas, e eu já devia ter 17, para virar 18, e ele me ensinou a dirigir. É um exemplozinho simples e bobo, mas é uma forma de eu guardar, esse tio já não é vivo, de eu guardar esse tio com carinho, porque ele, eu me lembro que um dia tinha uma ladeira assim, eu falei, tio, eu não vou subir isso, não sei, vai, você vai subir, eu estou aqui do teu lado, vai, sobe, eu conto essa história para os meus filhos hoje, e para mim isso foi muito legal, essa história assim de potência dele, caramba, tinha alguém ali que estava apostando em mim, então isso me fez muito bem, e aí eu enfrentei, traduzindo agora para a minha vida, acho que foi o momento de eu enfrentar uma adversidade com a ajuda de uma pessoa muito querida, e era um tio muito afetuoso, era um tio muito legal de conviver, quais são as interações afetivas e as mensagens que se destacam na família e que se repetem, caramba, minha avó, minha bisavó já dizia isso, olha só, minha mãe também está falando a mesma coisa, olha só, está vendo, a mesma forma como minha avó interagiu com o meu avô, meu tio está fazendo com a minha tia, coisas desse tipo, o que você diria verdadeiramente sobre essas pessoas, o que elas diriam de você, se a gente trouxesse a família aqui, o que você imagina, isso também é uma delícia, o que eu falaria dessas pessoas, e o que eu imagino que elas diriam a meu respeito, pela forma como eu me comporto, pela forma como eu ajo nos meus encontros familiares, pela forma como as pessoas ficam sabendo do meu jeito de ser, o que essas pessoas diriam? Que eu sou fruto, de fato, de uma família, ou que eu sou a desgarrada? Aquela história, não sei se eu contei esse exemplo, se uma família tem bisavô, avô e pai acadêmicos, professores de universidades, pós-doutores, e aí o filho cisma de ser comerciante, abrir ali uma loja no Saara, meu Deus, como assim você vai abrir uma loja no Saara, meu filho? Não, nossa família aqui é de acadêmicos, nós temos que manter isso na nossa família. E, caramba, às vezes a pessoa só tem um tino comercial, ela não gosta daquilo, da vida acadêmica, ela prefere o dia a dia, aí é chamado de capitalista, interesseiro, só quer saber do dinheiro. Então, o que a família diz da gente? O que será que a gente transparece? E, veja bem, com isso eu não estou dizendo que o que a nossa família pensa da gente é certo ou errado. Simplesmente eles têm direitos a pensar X ou Y da gente. Mas seria interessante escutar. É um exercício que eu faço também no consultório, às vezes. Quando o pai lá se queixa, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí eu pergunto para ele, você já escutou, já parou para escutar o que o seu filho pensa de você? O que o seu filho diria de você nessa circunstância? E aí, às vezes, ele fica com aquela cara assim, com o olho ali, é um regalado. Nunca se imaginou nesse lugar. Porque o que as pessoas nos dizem nos servem de reflexão, né? Nos servem de reflexão. Nossa, mas qual é o sentido disso? Por que essa pessoa está pensando isso de mim? Isso tem a ver com ela? Isso tem a ver comigo? Será que, de fato, eu estou sendo assim? Ou ela está resgatando, linkando coisas da memória afetiva dela lá atrás e está colocando na minha conta, não sou eu? Ou, não, mas eu vou pensar, porque, de repente, eu posso estar escorregando mesmo nisso, e aí é melhor que eu reveja os meus valores. Eventos traumáticos e marcantes acontecidos na família. Ah, isso também. Às vezes, quando a gente vai bater esses papos de família, a gente começa a ver algumas situações que, por exemplo, ah, é, eu fiquei sabendo que meu tio-avô se suicidou na frente do filho. Como nunca me contaram isso? De novo, é um exemplo aleatório, tá, gente? Como nunca me contaram isso? E, a partir do momento que você sabe disso, qual é a tua reação em relação a isso? Isso te traz mais compreensão? Isso te traz mais julgamento? Ou então, ah, eu estava lá com... Meu avô me contou que ele, quando era recém-casado, tinha, sei lá, já dois filhos, ele foi numa cachoeira, e veio uma tromba d'água, e levou o meu irmão novo. Trauma. Não dá, não dá para uma família passar por isso sem ter marcas. E, às vezes, isso vira segredo, porque os pais ou a família imagina que, não contando isso, isso vai ser mais leve. Eu fico pensando, sabe, nessas famílias de Brumadinho, por exemplo, o que se passa? O que se conta dessa história? Dos avós que perderam tudo e que ficaram... ou perdeu vida ali, um filho, ou que perderam bens materiais e tiveram que refazer a vida? O que esses avós vão contar para os filhos que vão contar para os netos? Isso é trauma. Como é que isso está sendo passado de geração a geração? Qual informação e qual história vai ser contada a partir da boca de cada um? Nós fomos lá e lutamos e conseguimos tudo de novo ou a vida acabou para a gente? Ou o Brasil é isso mesmo, nada acontece, é um país de injustiças? Então, meu filho, saia do Brasil quanto antes que você possa, que você puder. Transtornos mentais existentes, porque a gente acha que está sempre na porta do vizinho, na nossa família não tem, não tem nenhum transtornado na nossa família. Tem, vá procurar que tem. Temos todos. uma pessoa que teve um transtorno depressivo, uma pessoa que tem uma bipolaridade, uma pessoa que teve alguma outra situação de transtorno de ansiedade. Tem. E aí você vê as identificações que você faz com essas pessoas, ou não. Ou histórias assim. Pois é, a minha bisa, na época, ela resolveu enfrentar o marido e resolveu trabalhar, e aí o marido internou ela no manicômio para que ela não trabalhasse, não causasse vergonha a ele, e ela foi internada como louca. Isso aconteceu, ok? Isso existe. Não aconteceu na minha família, não. Não que eu saiba. Mas isso existe. Recentemente li um livro que falava disso, e as pessoas eram depositadas ali, às vezes, por situações quaisquer. E aí o que se pensa? Não é? Ah, eu tive uma bisa louca. Está vendo? Por isso que internaram ela. Mas aí, quando a história de verdade aparece, aí você fica, puxa vida, mas que judiação, porque fizeram isso. Então tem muitas coisas aí em relação aos transtornos mentais, que também são ditos, falseados, ou omitidos, ou ao contrário. Isso é um brasão da nossa família, somos todos deprimidos. Né? Meu biso era, meu avô era, meu pai é, eu sou, meu filho vai ser. Opa! Espera aí. Não vou entrar também no mérito da genética, não, tá? Mas eu estou só pensando com vocês nessas armações que se perpetuam. Quais são as histórias omitidas e silenciadas e de que forma isso interfere? Já falei isso, né? Os segredos, os não ditos, os malditos, ditos mal, né? O genograma, pensar nas histórias da família também ajuda a clarificar os padrões relacionais, as regras, os valores defendidos, crenças e mitos de um sistema familiar. Aqui todos nós somos batistas. meu tataravô era batista, meu bisavô, aí se um resolve ser católico, qual é que tragédia na família? Ou somos todos kardecistas e aí um se converte à fé cristã e aí é outro drama. E isso tem que ser pensado ali na família e às vezes o membro é excluído por causa disso, porque não é aceito nas suas diferenças. Isso também acontece. Mostra o funcionamento existente, como é que cada um funciona com o outro, se eu me dou melhor com uma pessoa e por quê e não com a outra. Essa coisa que eu falei, das histórias que às vezes são passadas de uma forma mal contada e aí você age exatamente como te contaram, sem que você tire a prova, porque olha só, os relacionamentos se dão, gente. Cada um é com cada um. Se meu tio lá, meu tio avô, sei lá, ah, não se deu bem com não sei quem, isso não significa que necessariamente eu vá me dar mal também. Eu posso estabelecer um outro encontro, um outro contato. A pessoa pode entender as mensagens que permeiam a sua família e ver, ah, está vendo, de repente eu sou assim porque eu já estou inserida inserida numa família que já vem ditando isso como regra. Então, eu não posso sair desse script. Qual é a ideia que você tem a respeito, a seu respeito a partir dessas observações? Estamos fechando, só esse slide próximo, eu acho. O que eu queria que vocês pensassem é nessa pergunta aí. a partir disso tudo que a gente pensou aqui, como é que as histórias familiares podem nos banhar e como nós estamos inseridos aí nesse caldo que às vezes é muito grosso, às vezes é muito ralo, a gente não sabe, mas a partir disso, qual é a ideia que eu tenho a meu respeito? A partir de tudo isso que eu fico sabendo da minha família, dos contatos que eu tenho, dos entrosamentos que eu tenho, quem sou eu a partir disso? Como é que eu me construí? Porque é o próximo. Talvez você diga assim, poxa, mas você está dizendo, Cris, que a minha família é assim, então eu tenho que ser assim? Não. Nós temos a nossa capacidade de escolha. Só que a gente vai conseguir isso a partir do momento que a gente entra em contato com essas histórias. Se eu não entro em contato com isso, se eu não sei o que é isso, eu vou repetir, achando que é a melhor coisa. Agora, se eu entro em contato com isso se eu tenho uma visão, um olhar para elaborar aquilo que veio sobre mim, eu posso fazer uma escolha. Eu quero ser assim. Ou não, eu não quero ser assim. Ou eu quero manter esse sistema. Não, eu quero dar uma mexidinha aí porque a gente não precisa estar nesse climão nas noites de Natal. Mas, para isso, você vai precisar entrar em contato com as suas histórias, com as histórias da sua família, com quem você é. e talvez você diga assim, não, Cris, não quero. Ok. Mas saiba que você recebe influências e que isso, de alguma forma, resvala nas suas relações. O que aconteceu no passado não precisa ser um grilhão que aprisiona você. Então, esse é o convite, né? Que bom, que bom, que alívio, né? que, puxa, eu estou inserida nisso e eu posso me trabalhar para lidar com isso de uma forma mais saudável, para lidar com isso de uma forma melhor. Para fechar, identifique, levar para casa isso, tá? Isso é para você refletir, para você pensar, se você estiver indo para o seu trabalho, se você estiver no metrô, bota uma musiquinha legal e começa a pensar sobre a tua família, sobre você, identifique o quanto certas situações traumáticas podem ter contribuído para testar essas mensagens e essas ideias que você tem. O que a gente falou no slide anterior? Quem você é, né? Como é que você se vê diante disso? Então, de que forma essas situações que a sua vida, que a sua família passou tenham sido traumáticas ou não? Tudo bem, ali está traumáticas, mas podem ser experiências de uma forma geral, podem ter contribuído para atestar, para assinar embaixo isso que você pensa a seu respeito, principalmente as mensagens negativas. Por que, queridos? Se você está subproduto de uma coisa que assinaram por você, está na hora de você rever, inclusive os seus próprios conceitos. A gente, o trauma, a gente que, o pessoal que estuda trauma fala muito disso, o trauma puxa a gente para a gente ter o comportamento de alguma coisa que ficou ali remoendo e a gente é facilmente sugado para esse núcleo traumático o tempo inteiro. Nosso movimento tem que ser vem para cá, não para fingir que isso não existiu, não, mas para que a gente aqui, a gente se reforce para olhar para lá. e algumas situações traumáticas, elas nos moldam de tal forma que a gente não consegue sair disso sem que a gente busque uma ajuda. Seja no Celebrando, seja no Gabinete Pastoral, seja no Consultório de Psicologia, seja no Consultório de Psiquiatria, seja partilhando com alguém as experiências. Então, esse é o nosso desafio. é o desafio que eu quero deixar para vocês. Acho que acabou. Obrigada, gente. Obrigada.